Como comprar um domínio .pt que já foi registado? Existem pessoas que investem em domínios de internet para revenda. Registam os domínios na expectativa de os venderem mais tarde com algum lucro. Quem pensa que é fácil ganhar dinheiro com domínios pode estar enganado, especialmente em Portugal. Por exemplo, se eu registar 100domínios.pt, tenho um custo de renovação anual na ordem dos 1.500 euros. Se eu vender um domínio tal como é expectável, com uma sell to rate de 1%, ou seja, vender um domínio por cada 100 que tenho, se eu vender abaixo de 1.500 euros, tenho prejuízo. E quando nós investimos ou fazemos negócios, temos a expectativa de ter lucros. Assim, é difícil ganhar dinheiro no investimento em domínios, especialmente nos .pt. Não quer dizer que não se consiga vender, mas temos que ter expectativas baixas, pois o mais certo é perder dinheiro neste tipo de investimento. Quem pretende comprar um domínio que já foi registado, tem que ter ideia que este é um negócio como outro qualquer. A pessoa pretende ganhar algum dinheiro com o seu investimento. Se não tiver noção disso, será difícil motivar o proprietário atual do domínio a vender. É verdade que por vezes as expectativas também são elevadas, por isso, nada como uma negociação para que ambas as partes fiquem satisfeitas. Por vezes as pessoas que investem ou especulam em domínios de internet não são muito bem vistas pelas pessoas que pretendem adquirir um dos domínios que foi registado. Mas, podia ser pior. Por exemplo, se o domínio registado estivesse em utilização. Seria muito mais difícil e muito mais dispendioso comprar um domínio de um site que está em funcionamento. Ou seja, o facto de alguém ter registado um domínio no passado para fazer revenda impossibilitou que outra pessoa o registasse para criar um projeto, ficando, por isso, disponível no mercado para ser utilizado. A primeira etapa do processo de aquisição de um domínio que já foi registado passa por descobrir o proprietário e contactá-lo. O processo em domínios.pt é simples e vou mostrar de seguida. O processo de descoberta do proprietário de um domínio.pt inicia-se no site da associação dns.pt onde podemos consultar o OIS do domínio. Por exemplo, vamos testar o google.pt. O domínio google.pt está registado e, se nós quisermos ver a quem é que pertence, consultamos aqui o OIS. e poderemos verificar que foi registado a 9 de janeiro de 2003 e a entidade de gestora é a Mark Monitor. Para tentar comprar o domínio google.pt, teríamos que contactar a entidade responsável pelo domínio. Através do site pt.pt é extremamente fácil. Bastante chegar aqui, onde diz titular e contactar titular. Ao clicarmos contactar titular, surge um campo para enviarmos uma mensagem ao titular do domínio. Bastante para isso, preencher este formulário e enviar a dizer que estamos interessados na aquisição do domínio. Posteriormente, será só fazer a negociação relativamente ao valor. Após negociar o valor de venda e acordar com as condições, procede-se ao pagamento e transferência do domínio. No meu caso pessoal e para domínios.pt que tenho vendido, geralmente utilizo o pré-pagamento via transferência bancária. Pois tenho vendido, essencialmente, a empresas. A empresa faz-me o pagamento, eu envio o código de transferência e de seguida envio também a fatura relativamente à venda. No entanto, podemos utilizar o método mais comum para a transferência de domínios, seja .pt com .com, que é através de uma conta Scrow. O site mais conhecido é Scrow.com. Esta é uma entidade terceira que funciona como ela de ligação e segurança entre compradores e vendedores. O processo pode ser resumido e simplificado da seguinte forma. O comprador envia o dinheiro para esta empresa, para a Scrow.com, que após ter o valor na sua posse, informa o vendedor que pode transmitir o código de transferência para o comprador. Assim que o comprador tenha recebido o domínio, dá instruções a esta empresa para que possa disponibilizar o dinheiro ao vendedor. É um processo simples, mas requer algum tempo. Para domínios de elevado valor, é altamente aconselhável. Já publiquei um vídeo sobre a transferência de domínios.pt, que poderá ver aqui ao lado, e ficar a conhecer como se desenrola o processo da transferência de um domínio .pt. O que é 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 que é